Opa! Bom, primeiro de tudo eu queria falar que não, eu não tô Grão Mestre, porque eu sei que vai ter gente falando Ah, mas você não tá Grão Mestre. Não, agora eu não estou Grão Mestre, mas eu já peguei Grão Mestre, já peguei Mestre diversas vezes. Desde a Season 6 eu pego Mestre, tá? Mas não, se você entrou pra me hatear, falar que eu não tô no Grão Mestre, eu realmente não estou. E é isso que eu queria falar primeiro, antes de tudo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho com vocês, vai ser uma conversa bem franca, talvez o vídeo fique longo, mas é uma coisa que eu preciso pôr pra fora. E vambora. Bom, eu comecei a jogar LoL em 2013, e naquela época eu gostava muito, cara. Eu lembro que eu vi o BRTT jogando, foi o primeiro CB LoL, não sei se foi o primeiro, mas acho que era presencial, enfim. Eu lembro que, acho que a Pain chegou na final, eu não lembro, eu lembro que tinha o BRTT, o Venom, quem lembra do Venom aí? E eles chegaram lá e eu falei, caralho, o BRTT, eu achava ele mó da hora, mó estilão, ele tinha aquele jeito meio mala, eu curtia, eu curtia. E eu me apaixonei pelo jogo, velho, me apaixonei muito pelo jogo. Eu comecei, eu jogava de Rol off bem no comecinho, mas depois eu comecei a jogar mais de Vane. Virou um vício na minha vida, velho. Eu me apaixonei tanto pelo jogo que virou um vício, virou uma obsessão. Acho que eu posso colocar dessa maneira, virou literalmente uma obsessão na minha vida jogar League of Legends. Então foi nessa época mesmo que eu comecei, tava fazendo faculdade, eu fazia educação física na Universidade de São Paulo, na USP. E cara, eu matava muita aula pra jogar, eu tava fazendo um estágio, não era bem um estágio, era uma iniciação científica, um negócio meio assim. E eu matava muita aula, faltava muito no estágio. O estágio era tipo 8 horas por semana. E eu ainda faltava algumas horas porque eu queria ficar jogando. Nossa, eu fazia muita besteira, assim. Eu saia de casa, tinha vezes porque minha mãe tava em casa, né? E aí eu saia de casa, ia pro ponto, tipo, pegava um ônibus, esperava minha mãe sair e depois voltava só pra poder jogar. Tava nesse nível. Mas cara, eu gostava muito de jogar, velho. Como eu falei pra vocês, era um vício porque eu tinha essa obsessão em subir de elo. Eu comecei no elo bronze, né? Primeiro elo que eu caí foi bronze. Fiquei uns dois meses, depois cheguei no prata. No final do ano, depois que acabou a season, eu consegui chegar no gold. Aí depois eu subi pro platina. Acho que demorou um ano e meio, dois anos pra eu chegar no diamante. E isso em 2013 é que eu comecei, né? Em 2014, viajei pros Estados Unidos, tava platina, né? Eu viajei pros Estados Unidos, que eu consegui uma bolsa de estudos, o Ciências Sem Fronteiras. Pra quem conhece na época, que ele congelaram o programa. Mas na época tinha o Ciências Sem Fronteiras. Então era uma bolsa, não ia ter que pagar nada. E eu ia poder jogar lá. Inclusive, eles compravam até computador pra você. Eu comprei um notebook, um notebook bonzinho. Pra época ele era bom, dava até pra dar uma extremada. Mas era bem decente. E eu consegui jogar lá, eu joguei lá nos Estados Unidos. Eu fiquei nos Estados Unidos durante um ano. Foram 11 mil, foi um ano. Arredondando dá um ano. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá era querer jogar, velho. A primeira coisa que eu queria quando eu cheguei lá era jogar, velho. E eu deixava também de fazer muita coisa pra jogar, velho. Eu acho que eu usava muito isso como fuga. Eu não sei se muito de você... Eu acredito que sim, eu vejo muita gente utilizando o LoL como fuga. Não, talvez não o LoL, o jogo em si. O jogo, ele tem muito isso, né? Porque ele te cativa. Às vezes você se identifica muito com o personagem. Sei lá, um jogo de história também é bem legal. Te cativa bastante. E você meio que se... Você sente um conforto naquilo, velho. Você acaba se usando como uma rota de fuga. Uma maneira de escape, tá ligado? Às vezes você tem algum problema de interação com as pessoas. Às vezes você quer fugir de algum problema, alguma coisa. Tem muita gente que vai pro álcool, por exemplo. Talvez o meu álcool, assim, o meu vice tenha sido o LoL, velho. Porque eu sentia muita dificuldade em interagir com as pessoas, cara. Eu tinha muita vontade de interagir, eu tinha muita vontade de falar com as pessoas, de ser mais expressivo, mais comunicativo. Melhorar minha comunicação, de conversar mais com as pessoas. Eu tinha muita vontade. Só que eu não conseguia fazer na prática. Isso me matava por dentro. Isso era horrível, cara. E eu usei muito o LoL como maneira de fuga, velho. Muito mesmo. Tinha uma época que eu... Vou até me abrir aqui com você. Tinha uma época que eu gostava muito de uma menina, assim. Não gostava, né? Eu queria muito sair com ela, né? É isso aí porque eu marcava com a menina. Ela desmarcava, tipo, em cima da hora, tá ligado? Teve um dia, inclusive... Vou até contar pra vocês. Teve um dia, inclusive, que eu tava no estágio lá. Isso era outro estágio, tá? Já tinha voltado dos Estados Unidos. E a gente tinha marcado sair naquele dia. Era uma sexta. E, cara, juro. Acho que faltando, sei lá, 10 minutos pra... Pra... Sei lá, pra gente se encontrar uma coisa assim. Ela desmarcou. Ela falou, ah, não vai dar hoje. Não vai dar hoje. Moleque, eu entrei... Eu fiquei tão na bad, velho. Eu fiquei tão na bad, mano. Que eu só queria jogar aquela droga daquele jogo. Porque me confortava, velho. Me trazia um conforto muito bom. Me sentia melhor. Eu esquecia das coisas. Era, tipo, uma distração muito boa. Entendeu? Eu conseguia jogar LOL sem me preocupar com as outras coisas. Eu ficava, tipo, focado, velho. Tinha dia, tinha dia que eu conseguia jogar 12 fucking horas sem parar. Eu jogava 12 horas seguidas. Tem vezes que eu deixava de comer e eu ficava jogando. E meu foco continuava. Porque aquilo era uma prioridade tão grande na minha vida. Aquilo subir de elo virou, como eu falei pra vocês, uma obsessão pra mim. Virou uma prioridade gigantesca. Então, se eu tava com fome, não me atrapalhava tanto. Se eu tava com sono, também não me atrapalhava tanto. Eu conseguia manter meu foco naquilo. Entendeu? Eu conseguia manter meu interesse. Eu continuava jogando bem. Eu gosto que tirava num limite que aí não rendia mais, né? Mas eu conseguia manter por longos períodos focado e interessado naquilo. Bom, enfim. Como eu tava falando, eu tava nos Estados Unidos, né? Dei essa volta. E lá eu também tava a mesma coisa. Eu usava muito pra fugir dos problemas. Eu matei muita aula lá, cara. A verdade é essa. Eu matei muita aula lá. Eu deixei de sair muito. Eu acho que eu nem saía quase. Eu saía muito pouco. Saía, mas saía muito pouco. Eu fiz uma coisa que foi bem legal, né? Que a gente fez uma road trip. Foi a gente saiu da Califórnia. Pra quem conhece o mapa dos Estados Unidos. A gente saiu da Califórnia e foi até Nova York de carro, velho. Saí em cinco pessoas no carro, velho. Saí uma doideira muito louca, velho. Foram vários, gente. Foi uma semana pra chegar em Nova York, né? E aí, mais uma semana pra voltar. A gente passou por vários estados. Enfim. Dormindo cinco pessoas no carro. A gente dormia no carro. Detalhe. A gente não pagava hotelzinho. A gente dormia no carro. Foi uma doideira isso aí. Mas fora isso, eu não tive grandes experiências. Essa foi a maior, mas foi uma doideira. Foi bem legal. Eu acho que valeu muito a pena. Mas fora isso, eu não ia muito em festa lá. Eu não saía muito. Eu não me relacionava muito com as pessoas. Eu era bem isolado, assim, velho. Eu já falei isso em um dos meus vídeos. Mas eu quero compartilhar com vocês. Tinha um cara lá que ele começou a me chamar de Loucas. Meu nome é Lucas, pra quem não sabe. O cara começou a me chamar de Loucas. L-O-L-Cas, entendeu? Como zoeira do meu nome. Tinha tanto que eu jogava lá. Cara, isso me trazia muitas frustrações, velho. Porque é o que eu falei, velho. Eu queria muito me comunicar com as pessoas. Eu queria muito me turmar com as pessoas. Só que eu tinha uma dificuldade tremenda. E aí, o que eu fazia? Ao invés de... Vou trabalhar em cima do problema. Vou resolver o meu problema de comunicação. Vou me relacionar mais com as pessoas. Não. Vou jogar ali. Eu falei, é, gente, pra fugir dos meus problemas. Porque lá eu esqueço da minha vida. Lá eu subo de elo. Lá não sei o que. Enfim. Então, eu usei isso muito como válvula de escape. Então, todo nesse período que eu fiquei nos Estados Unidos, eu me dediquei muito a jogar. Eu cheguei até o Elo Diamante 2, lá nos Estados Unidos. Que pra mim foi grande, né? Porque eu achava sempre que o BR era pior que os Estados Unidos. Então, eu cheguei no Diamante 2 nos Estados Unidos. Pô, lá eu vou. Quando eu chegar no Brasil, eu vou pegar mestre e tal. Enfim, voltei pras terras brasileiras. Voltei aqui pro Brasil. Bom, já instalei o meu computador quando eu cheguei, né? O notebook. Instalei, deixei tudo bonitinho. Eu tô com segunda tela aqui, né? Tava até com segunda tela. Falei, caraca, moleque. Agora eu tô com o setup muito louco. E aí, eu comecei a jogar. Enfim, eu voltei pro Diamante. E é só que eu sempre ficava entre o Diamante 4, Diamante 3. Tinha Diamante 5 naquela época. Eu não ficava mais no D5, né? Tinha um meme até do D5. Mas eu ficava entre o Diamante 4, Diamante 3. Até que um dia, cara, eu consegui pegar o mestre, velho. Eu consegui pegar o mestre. Eu consegui pegar o mestre pela primeira vez. Eu quero deixar o print aí na tela pra vocês verem. Tinha o logo antigo do mestre. Então, faz bastante tempo isso. E essa foi a primeira vez que eu peguei o mestre. E, cara, eu continuei com a minha paixão pelo LoL. Eu continuei me interessando muito por League of Legends. Eu continuava querendo jogar aquele jogo. Não perdeu o interesse pra mim. Eu queria aprender mais. Eu queria ser melhor. Eu tinha, assim, muito sonho de ser pro player. Eu achava super legal. Era glamourizada, né? Todo mundo acha que é bonito, né? Mas eu tinha muito interesse. Eu queria muito me destacar. Só que naquela época eu não conseguia passar muito do mestre. Eu ficava low mestre, assim. Eu pegava, tipo, alguns pontinhos. Pegava 15 pontos, 20 pontos, 30 pontos. Não passava muito disso. Ficava entre o mestre baixo, assim. Voltava pro D1. Enfim, ficava cambaleando lá entre essas duas divisões. Nessa época eu comecei a streamar. Naquela época eu podia publicar na Ilha da Macacada. Vocês conhecem aí. Eles deixavam você publicar stream. Então eu publicava lá e eu conseguia algumas pessoas, assim. Tipo, quando eu publicava mesmo eu conseguia até uns 50 viewers. Mas, tipo, aí depois eles bloquearam. Pegava uma média de 10 viewers, por aí. No começo que eu comecei a streamar. Isso foi lá em 2017, tá? Que eu comecei mesmo a streamar. E eu tava gostando muito de streamar, cara. A verdade era essa. Eu adorava streamar. Eu adorava conversar com a galera. Eu já... Eu recebi gank do Pato Papão uma vez. Eu vou tentar achar o clipe, tá? E colocar quando eu tomei o gank do Pato Papão. Eu vou achar esse clipe. Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Primeira vez que eu tomei o gank do Pato Papão. Eu tô tomando o gank desde a merda do... O que aconteceu aqui? Cala a boca, velho. Cala a boca, moleque. Cala a boca, tio. Cala a boca. 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 Cala a boca, moleque. Cala a boca, tio. Cala a boca, moleque. Não acredito, velho. Nossa, tiozão. Nossa, tiozão. Vai se fuder, mano. Cala a boca, velho. Tomei gank do Yoda uma vez. Acho que eu não vou ter o clipe disso, mas eu tomei... O Yoda me deu um gank uma vez. E, cara, eu tava super curtindo, assim. Eu não streamava com muita frequência, né? Tipo, não era uma coisa todo dia, assim. Mas eu streamava, sei lá, umas três vezes por semana. Era um negócio mais ou menos assim. E eu curtia muito streamar, velho. A real é que teve dia que eu passava o dia inteiro. Porque eu abri stream de final de semana, isso. Eu abri stream, sei lá, uma da tarde. E ia fechar às dez da noite, meia-noite. Mano, eu passava, tipo, o dia inteiro streamando. Onze horas, doze horas. E eu curtia, velho. Eu tinha paixão naquilo, mano. Era legal. Era muito bom. Eu ficava feliz fazendo aquilo. Era do caralho, mano. Era muito da hora. Bom, e aí foi a época que eu fiquei. Eu ficava sempre diamante dois, diamante um. Eu pegava mestre. Aí voltava, pegava mestre de novo. Eu vou colocar alguns prints na tela. Pra vocês verem algumas vezes que eu peguei mestre. E por que eu tô fazendo isso? Porque tem muita gente que fica falando. Ah, você nunca pegou mestre. Eu já peguei várias e várias vezes. Eu peguei mestre desde a season seis, velho. E eu peguei grão mestre quando abriu, né? Porque, pra quem não sabe, só tinha mestre. E depois era challenger, né? Desafiante. Não tinha grão mestre. E aí, acho que foi ano passado. Foi 2019, se eu não me engano. Que eles realmente colocaram o tear grão mestre. E quando abriu esse tear, eu consegui pegar, velho. Eu fui uma das primeiras pessoas aí que pegou grão mestre. Que chegou no grão mestre. Eu consegui até me manter por algum tempo nesse elo. Então, no começo de 2019, eu cheguei no grão mestre. Acho que foi lá. Fiquei em fevereiro. Fiquei em março. Aí eu mudei de casa, né? Eu vim pra cá onde eu tô. E também eu comecei a namorar, velho. Cara, meio que tomou conta da minha vida. Esse negócio de ter mudado de casa. Porque eu não tava mais morando com a minha mãe. Meu padraço. Eu não morava mais com eles. Eu tinha uma namorada. Eu nunca tinha namorado antes. E eu tinha outras prioridades. Então, eu tava pensando sempre em, tipo... Eu crescer na vida. Tanto financeiramente quanto pessoalmente, né? Crescer. Ficar mais independente. Me tornar uma pessoa que não dependesse. Porque quando você mora com seus pais... Você tem tudo pago. Bonitinho, velho. Você tem tudo na mesa. Tipo... É... Lógico, eu tinha minhas obrigações em casa. Eu arrumava meu quarto. Eu lavava a louça. Saia com os cachorros. Eu levava o lixo. Sei lá. Coisas da casa, assim. Minha mãe nunca foi uma pessoa que fazia tudo por mim. Eu tinha que fazer minhas coisas. Mas mesmo assim, você tem uma acomodação, né? Tipo... Pô... Ela comprava comida. Eu não tinha que me preocupar com essas coisas, entendeu? Depois disso, eu tinha que me preocupar com coisas, né? Porque eu preciso comprar minha comida. Eu preciso comprar minhas coisas. Eu preciso, sabe? Trabalhar. Preciso ganhar mais dinheiro. E tanto tava namorando. Então, quando você tá namorando... Quem namorou, sabe, né? Você acaba saindo. E acaba que você tem que pagar a conta. Às vezes... Óbvio, sempre teve essa divisão. Mas, às vezes, eu também queria pagar a conta e tudo mais. Quem é homem sabe do que eu tô falando? Então, eu queria ganhar mais dinheiro e tal. E aí, eu comecei... Eu já dava aula de LoL antes. Mas aí, eu comecei a me dedicar mais a isso. Comecei a me dedicar mais ao League of Legends. Me interessar mais. Estudar mais. E querer ensinar mais. Tanto que... Os vídeos no YouTube... Eu já tinha esse canal no YouTube desde 2017. Se você procurar lá embaixo, você vai ver até umas streams minhas antigas. Procura lá embaixo nos últimos vídeos. Você vai ver quando eu comecei a streamar. Só que, dessa vez, eu tinha que me dedicar mais. E levar o negócio mais a sério mesmo, né? Tipo, eu tinha que postar vídeo todo dia ou três vezes por semana. Porque tava meio largado. Eu postava vídeo quando eu tava afim. Precisava dar minhas aulas. Precisava fazer as coisas, sabe? Com mais amor. Com mais carinho. E nesse meio tempo, eu também... Como eu falei, eu estudava educação física. Eu tava fazendo um estágio também. Eu fazia... Trabalhava também em educação física. Trabalhava nessa área. E aí, eu fui conciliando as duas coisas. Com a faculdade junto. Tinha que jogar. Tinha que fazer muita coisa. Enfim, era muita coisa pra fazer. Eu também tava meio ruim da cabeça, né? Eu tava com muita ansiedade naquele tempo. Porque muita coisa aconteceu na minha vida, né? Eu comecei a namorar. Eu saí da casa. Comecei a me dedicar mais a isso. Eu fiquei bem ansioso, cara. Fiquei bem ansioso. Foi uma época bem difícil, assim, pra mim. Foi uma época de muito aprendizado. Eu acho que... Eu não me arrependo, porque... É uma coisa que se eu não tivesse passado por isso... Eu não teria aprendido as coisas que eu aprendi. Então, foi um aprendizado muito bom pra mim, velho. Mas foi uma época também muito difícil. Eu sou muito grato por ter aprendido tanta coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu sofri bastante pra aprender. Enfim, nessa época... Por eu ter ficado mais ansioso. Por eu ter ficado mais preocupado. Atrapalhou muito o meu rendimento no jogo. Nas aulas não, né? Porque ensinar é mais tranquilo. Mas, no jogo em si. Eu ficava muito mais preocupado com o meu resultado, né? Então, eu tinha que subir, porque... Pô, eu tenho que subir de elo. Por quê? Porque eu tô ensinando as pessoas a subir de elo. Eu tô explicando sobre o jogo pra elas. Então, eu preciso estar com um elo bom. Eu preciso estar jogando bem. Eu preciso estar performando bem. E isso me afetou diretamente, cara. Porque eu não conseguia mais jogar direito, velho. Quanto mais preocupado eu ficava... Pior eu jogava, velho. Quanto mais preocupado eu ficava com o jogo. Mais preocupado eu ficava com o resultado. Mais preocupado eu ficava com o sumpir. Preciso, porque preciso. Pior eu jogava. Piora os meus resultados. Isso me afetou diretamente, como eu tava falando. Então, esse ano de 2019 foi um ano bem difícil. Mas foi um ano de muitas conquistas. Comecei a levar o YouTube a sério. Comecei a postar mais vídeos. Comecei a me dedicar pras aulas dos meus alunos. Tenho treinamento também. A jornada do Bronze Agromestre. Porque eu comecei a me dedicar mais. Gravar muitos vídeos. Gravar muitas aulas. E isso, no começo de 2020, eu comecei a colher mais os resultados. Porque o canal cresceu bastante. A gente ganhou... Acho que eu tava com, sei lá... 4 mil inscritos. 3 mil inscritos. No final de dezembro de 2019. Em janeiro, fevereiro, eu já devia estar com 10 mil. Praticamente. Acho que em março, eu já tava com uns 15 mil inscritos. Então, foi um crescimento bem grande. Foi uma coisa que me alegrei bastante. Porque eu fiquei de julho, praticamente de julho até final de dezembro, postando vários vídeos. Foi uma época que eu postei muito vídeo. Que eu realmente levei a sério. Eu postava 3 vídeos por semana, pelo menos. Eu levei realmente a sério. Só que eu não tava colhendo tanto resultado ainda. Como eu falei, eu tava com 4 mil inscritos. 3 e pouco. Janeiro, fevereiro e março. Começou a crescer realmente. Eu comecei a ter mais resultados. 15 mil inscritos. Só que mesmo assim, eu não tava conseguindo voltar pro elo que eu queria. Mas eu comecei a compartilhar mais o meu conhecimento. Comecei a aprender mais sobre o jogo. Comecei a ensinar mais as pessoas. Comecei a ajudar mais pessoas. E eu acho que nesse objetivo, eu consegui cumprir minha missão sim, cara. Eu acho que realmente eu consegui ajudar muitas pessoas. Eu sei que tem muita gente que fala, né. Ah, por que você vai levar ele a sério? Ele não tá mais subindo de elo. Que não sei o que. Mas cara, todo o meu conhecimento que eu adquiri. Eu peguei Mestre na Season 6. Eu peguei Mestre na Season 7. Peguei Mestre na Season 8. Na Season 9. Que foi quando liberou realmente o Grão Mestre. Eu cheguei ao Grão Mestre. Então todos os anos, desde a Season 6. Season 6, Mestre. Mestre, Season 7. Mestre, Season 8. Grão Mestre, Season 9. Eu consegui chegar no Mestre e Mestre mais, né. Todas as... Todas as vezes. Esse ano eu não consegui, cara. Esse ano eu não consegui. Isso ficou martelando na minha cabeça, velho. Eu comecei a ficar indignado, velho. Porque como que eu cheguei tantas vezes? Tipo, não é possível. O que que mudou? O que que mudou? E eu comecei a reparar algumas coisas. Esse ano. Esse ano de 2020. É que agora... Você tá vendo esse vídeo provavelmente em 2021. No comecinho de 2021. Mas eu tô gravando ele no final de 2020. Porque agora que eu senti mais sentido em gravar. Eu tô postando em 2021. Porque acho que é... Meio que renovação, assim. Então eu fiquei muito frustrado, cara. Porque esse ano de 2020 eu não consegui, cara. Eu não consegui. E eu sentia muita vergonha disso, velho. Como é que eu vou ensinar as pessoas se eu não tô mais conseguindo, entendeu? Eu ficava muito frustrado, velho. Eu ficava pensando. Porra, o que que tá acontecendo, entendeu? O que que tá acontecendo? E isso refletiu muito nas minhas streams. Eu não sei quem acompanha minhas streams. Cara, eu não sinto mais aquele tesão, velho. Eu preciso ser bem honesto em relação a isso. Porque eu não sinto mais aquele tesão que eu tinha. Em 2013, em 2014, 2015, 2016. Eu tenho mais aquele tesão de jogar LOL. De tipo, porra, que da hora. Eu ainda gosto de jogar LOL. Eu ainda tenho uma paixão pelo jogo. Eu ainda gosto de jogar LOL. Mas, é o que eu falei. Lembra que eu falei no começo? Que eu conseguia jogar 10 horas seguidas. 12 horas seguidas. Podia estar com fome. Podia estar com sono. Eu continuava jogando mesmo. Eu queria. Eu continuava. Com interessado. Querendo. Hoje não, velho. Hoje eu jogo 2, acho que 3 horas. Se eu jogo 3 horas assim. Eu já fico meio de bode. Assim. Eu já não quero mais tanto jogar. Eu já perco interesse. Eu não quero continuar jogando mais. E eu acho que tá mais saudável, entendeu? Porque antes, antes não era saudável. Eu não sei você. Mas eu não acho saudável você ficar 10 horas na frente do computador jogando. 12 horas na frente do computador jogando. Eu não acho saudável você deixar de se relacionar com as pessoas. Porque você passa o dia inteiro na sua casa jogando LOL. Eu não sei você. Mas eu não acho isso muito saudável. E eu comecei a perceber isso, velho. Que talvez o jogo em si. Talvez você jogar. Não seja tão uma prioridade assim na minha vida. Talvez eu subir de ela. Não seja mais tanto uma prioridade na minha vida, velho. Eu ainda gosto de LOL. Que nem eu falei. Eu ainda gosto de LOL. Ainda gosto de ensinar vocês. Ainda gosto de ajudar vocês. Mas talvez eu não tenha mais essa pretensão tão grande de subir de ELO. Talvez meu interesse. Tá em um ELO tão alto assim. Não tenha mais tanto esse interesse, cara. E eu preciso assumir isso, velho. Porque eu tô negando isso faz tempo, velho. Faz tempo, velho. Desde o começo do ano. Desde o começo de 2020, velho. Eu tô negando isso. Eu tô falando que não. Ainda dá pra subir. Que não sei o que. Mas eu talvez. Não tenha mais tanto interesse em subir de ELO, velho. Por que eu tô falando isso com vocês, velho? Porque muitos de vocês podem ver. Que eu não tô tendo mais tantos resultados assim. E eu não quero entrar em um negócio tipo, ah não, eu consigo. Só não chego porque eu não quero. Não, cara. Eu não tô mais conseguindo porque eu não tenho mais tanto interesse, velho. Eu não tenho o interesse que eu tinha quando eu peguei pela primeira vez. Quando eu peguei pela segunda vez. Quando eu peguei pela terceira, quarta. Não tenho, velho. Não tenho, cara. Mas eu ainda gosto muito de ajudar vocês. Eu ainda gosto muito de ensinar vocês. Eu ainda gosto muito de passar o meu conhecimento. Eu ainda acho que o meu conhecimento, sim, é válido. Pelo que eu ensino a vocês. Eu ainda acho que, sim, eu passo um conhecimento que ajuda muita gente. Tem gente que fala, ah, não, você não tem que ouvir o que ele fala. Cara, isso eu acho que fica do seu critério. Se você não quiser me ouvir. Se você acha que o que eu falo é besteira. Se você acha que o meu conteúdo não vai agregar a você. Por eu estar no elo diamante 3, diamante 2, diamante 4. Beleza, cara. Não tem problema. E tudo bem. E tá tudo bem, tá ligado? Beleza. Eu também acho que, pô, se você não gosta. Procura alguém que tem um elo mais alto e beleza. Mas eu acho, sim, que por eu ter chegado lá. Diversas vezes, várias vezes. Eu tenho ensinado várias pessoas que tiveram resultado. Subiram de elo. Eu acho, sim, que é um conhecimento válido. Eu acho que é um conhecimento que eu posso passar pra vocês, sim. Que eu posso ajudar vocês de alguma maneira. E esse vídeo aqui eu tô fazendo mais como um desabafo, velho. Que talvez eu não tenha mais tanto interesse em subir de elo como eu tinha antes. Eu acho que eu ainda vou continuar jogando, óbvio. Eu gosto ainda de jogar. Mas talvez eu não jogue tanto quanto eu tava jogando antes. Talvez eu não jogue tantas horas seguidas. Talvez eu não tenha tanto interesse em ganhar, em subir de elo como eu tinha antes. Talvez isso não aconteça mais, cara. Ou talvez eu recupere esse interesse. Talvez aconteça alguma coisa muito louca aí no LoL. Ou, sei lá, que fique super atrativo. E eu fique doido pra jogar e subir de elo de novo. Talvez, velho. Pode ser que sim. Mas por enquanto não tá, velho. Se algum dia acontecer, eu vou avisar vocês. Mas por enquanto eu não tô com esse tanto interesse em subir de elo, velho. E, cara, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria também falar um pouquinho de como foi a minha história no LoL. Lógico, de uma forma bem resumida aqui. Mas já deu pra você ter uma ideia de como eu comecei. Eu comecei realmente no Bronze. E eu realmente consegui chegar até o Grão Mestre. Eu realmente tive resultados. Eu realmente me manti no elo alto durante muito tempo. Joguei com pessoas muito boas. Joguei com Pro Player. Joguei com Streamer. Joguei com Juvirone. Joguei com Yoda. Joguei com o BRTT. Joguei com o Jux. Joguei com o Takeshi. Joguei com o Kami. Joguei com toda essa galera aí. E foi muito do caralho, velho. Tem vídeo meu até, inclusive. É uma partida que eu caí com o Jux. Caí com o Revolta. Enfim, tá nos começos aí dos vídeos. Se você der uma procurada, você vai achar esse vídeo. Eu joguei com toda essa galera, velho. Eu tive sucesso assim no LoL. O que eu almejei, eu consegui conquistar, velho. Eu consegui chegar nesse elo que eu sempre quis. Eu consegui jogar com os melhores. Eu consegui performar muito bem. Talvez, velho, depois que eu cheguei lá. Depois que eu joguei tanto com ele. Depois que eu tive um elo bom. Talvez eu tenha perdido um pouco o interesse pra mim. Tá sempre nesse high elo. Tá sempre jogando muito bem. Tá sempre, é, sabe. High performance. Tá sempre performando bem e tudo mais. Porque, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não nasci jogando igual o Faker. Eu não nasci jogando igual o Kami. Eu não nasci jogando igual essa galera aí. Que joga super bem. Tipo, que entra no jogo. Passa dois meses e o cara já tá jogando bem pra cacete. Eu não nasci assim, velho. Eu não nasci assim. Eu tive que me dedicar. Foi muito esforço, moleque. Deixa eu te falar uma coisa muito sincera aqui. Porque foi muito esforço pra eu chegar em elo alto. Foi muito esforço. É, eu não nasci jogando bem. Eu não sabia jogar muito bem. Eu era ruim. Eu era horrível. Eu era muito ruim. Tem gente, tem muita gente que nasce que já joga bem. Que consegue chegar no Challenger. Consegue pegar Mestre assim, ó. Fácil. Consegue pegar Gromestre fácil. Pega Challenger fácil. Pega em várias contas. Eu não sou essa pessoa. Eu cheguei no Mestre. Eu cheguei no Gromestre. Por muita dedicação. Por muito foco. Por muita vontade de chegar lá, velho. O que me fez subir de elo foi a minha vontade. Não foi porque eu nasci assim, tá. Eu me dediquei muito. Que nem eu falei, mano. Eu jogava muito tempo. Eu estudava muito o jogo. Eu queria muito subir de elo. Esses três fatores. Essas três coisas me ajudaram muito. Eu não nasci com a bunda virada para a lua. E me fez subir de elo, entendeu. Eu quero deixar isso bem claro. Porque muito de vocês. Eu vejo também muita gente querendo falar. Eu quero subir de elo. Eu quero chegar no elo alto. Eu quero jogar pro pro player. E cara, tudo bem. É legal. Eu não sei qual idade você tem. Provavelmente você é mais adolescente. Você ainda vai continuar com essa teoria. Mas talvez se você for um pouco mais velho. Não é bem assim as coisas, cara. As coisas não são tão bonitas quanto ela aparece. Quando você vê o pro player ali. Você pode ter certeza que ele se dedica muito. Eu não estou falando que ele não joga bem. Por exemplo, o Kame, por exemplo. Sei lá, o faker lá. Os caras sobem de elo assim, velho. O cara pensa, ele piscou e subiu de elo. Mas mesmo assim tem muita dedicação em volta. Se você quer ser pro player. Talvez se você queria ser um jogador casual. E for um faker da vida aí. Realmente você vai se divertir aí. Vai subir de elo muito rápido. Mas se você quer ser um pro player. É muita dedicação, cara. É muita dedicação. Eu me dediquei tudo isso para subir de elo. Para chegar no mestre. Para chegar no groundmaster. Imagina se eu fosse pro player. Eu teria que me dedicar o dobro ainda, velho. E já era muito tempo. E, cara. Talvez eu tenha tomado consciência disso. Tenha começado a perceber essas coisas. E talvez tenha sido isso que me fez me desinteressar. Por querer estar no elo tão alto sempre. Querer estar sempre performando bem. E eu precisava compartilhar isso com vocês, velho. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Por isso que eu fiz esse vídeo. Eu falei pra caramba aqui, ó. Tá 26 minutos no editado. Sei lá. Talvez dê menos. Deve dar uns 20, 15 minutos. Sei lá. Mas eu queria compartilhar toda essa história minha com vocês, velho. Velho, vale a pena subir esse jogo do caralho? É. É muito legal. É muito legal vencer. É muito legal subir de elo. É muito legal ter um elo bom pra mostrar pra rapaziada. É muito legal as pessoas verem que você tá num elo bom. Jogando com players bons. É muito. Isso tudo é muito legal, velho. Só que tudo tem um preço, cara. Tem um preço, velho. Eu paguei o preço, velho. E eu não me arrependo, tá? Eu não tô chegando aqui e falando me arrependo. Mano, tudo que eu passei foi muito bom pra eu chegar onde eu tô hoje, velho. Só que talvez hoje eu também tenha outras prioridades na minha vida, velho. Não é só o LOL, cara. Eu gosto de jogar ainda, que nem eu falei pra vocês. Eu gosto de ensinar. Mas eu também gosto de outras coisas, entendeu? E eu quero fazer outras coisas. Eu gosto muito de sair, cara. Eu gosto muito de conversar com meus amigos. Hoje eu tenho uma relação muito melhor com as pessoas. Eu me abri muito mais pro mundo. Eu acho que a verdade é essa, cara. Eu me abri muito mais pro mundo. O mundo não é essa telinha aqui que tá na minha frente, cara. O mundo não é esse jogo, velho. Esse jogo é muito legal. É muito gostoso de jogar. Mas não é tudo na vida, velho. Eu descobri talvez essas novas coisas, velho. Eu sempre gostei de treinar. Sempre gostei de ir na academia. Então isso pra mim era uma coisa que já me tirava um pouco da frente do computador. Mas hoje eu também tenho outros interesses. Eu gosto de sair. Eu gosto de, sei lá, eu gosto de uma festinha. Eu gosto de ir no barzinho, conversar com meus amigos. Eu gosto de trocar ideia. Eu gosto de fazer outras coisas, velho. Eu gosto de assistir outros conteúdos. Eu gosto de estudar outras coisas. Eu gosto de estudar, por exemplo, neurociência. Uma coisa que eu tô apaixonado, que eu gosto muito. Tem outras coisas além desse jogo, entendeu? Eu não sei se você tá assistindo esse vídeo porque você joga várias horas por dia. Se você não joga. Mas eu acho que é um conteúdo que eu posso agregar algum valor aí pra você. Posso te trazer uma outra perspectiva de vida. E eu queria, eu senti muita vontade de compartilhar com vocês isso. Principalmente agora. Porque hoje foi um dia, um dia que eu tô gravando isso. Hoje é dia 2 de dezembro, se não me engano. Esse vídeo só vai sair em janeiro porque é uma data... Eu acho que é uma data melhor pra lançar esse vídeo. Mas eu senti vontade de gravar agora. Porque o que aconteceu hoje? Hoje eu tava fazendo stream e eu joguei acho que 3 jogos na stream. 2 ou 3 jogos. Cara, no terceiro jogo eu tava tão assim. Mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo, eu não quero mais jogar isso agora, velho. Eu não tô com vontade de jogar isso agora. Por que eu tô jogando? E eu tava jogando simplesmente porque, cara, eu tenho que streamar, sabe? Streamar pra galera e tal. Mas eu não tava mais com tesão, velho. Eu não tava mais com vontade. Tipo, comecei me perguntando. Mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Foram 2 ou 3 horas de live e eu já tava tipo... E aí a primeira eu joguei beleza. A primeira eu joguei bem. A segunda eu joguei bem. A terceira eu já não tava mais afim, entendeu? Porque perdeu o interesse. E aí eu pensei, velho. Falei, cara, eu preciso gravar um vídeo. Eu preciso, sabe, falar um pouco disso que eu tô sentindo. Eu preciso repensar o que eu tô fazendo. E o que eu pretendo fazer agora é me dedicar muito mais a ensinar do que a jogar. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu quero me dedicar muito mais a ensinar vocês do que a eu mesmo ficar jogando. Eu ficar mostrando o que eu tô fazendo. Eu ainda vou fazer live. Eu ainda vou querer compartilhar essas coisas com vocês. Talvez um dia eu esteja mais inspirado. Jogue um pouco mais. Talvez não. Eu espero que vocês entendam. Você acompanha a minha live. Eu vou me dedicar muito mais a ensinar. Vou me dedicar muito mais aos meus alunos. Se você quer entrar no meu treinamento, tá? Vai tá todo renovado agora no começo de season. Então, o primeiro link da descrição é o meucapsquebrou.com. Então, eu quero me dedicar muito mais a isso do que a eu mesmo jogar, entendeu? Eu quero que talvez uma pessoa que tenha esse interesse que eu... Talvez eu possa... Talvez eu encontre alguém que chegue num... Legal, o cara chega lá no mestre. E aí, talvez, ele descubra outras coisas da vida também. O objetivo dele é chegar no mestre. Ele chegou no mestre. E aí, sei lá. Não que ele perca o interesse. Mas ele não deixa de ser uma prioridade. Porque eu acho que eu posso colocar desse jeito. Uma prioridade tão grande pra mim era chegar no mestre, chegar no grão-mestre. Eu cheguei lá. Fiquei um tempo. E aí, tipo, eu comecei a fazer outras coisas. Entendeu? E talvez eu ensine alguém que também ia fazer esse sentido. Chegar nesse lugar e ver que também tem outras coisas além do LOL, velho. Não deixar de jogar LOL, que nem eu falei, velho. Só que não ficar 10 horas, velho. Isso não é saudável, mano. A menos que você seja um pro player, a menos que você tenha que fazer isso. Seja seu trabalho, sabe? Se é uma coisa que você realmente gosta. Não tem por que você ficar 10, 12 horas, velho. Tem um mundo lá fora, mano. Por que você não pode jogar 2, 3 horinhas e depois fazer outras coisas da sua vida, velho? Então era isso que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? Eu não vou parar de fazer vídeo. Eu não vou parar de ensinar as pessoas. Porque eu ainda tenho muito conhecimento pra compartilhar. Pelo menos eu acho, né? Eu quero compartilhar muitas coisas com você. Mas eu talvez não vá extremar tanto. Talvez eu não vá jogar tanto quanto eu jogava. E eu precisava falar isso pra vocês, cara. Eu acho que eu já falei isso umas 10 vezes, mas é isso. Eu compartilhei um pouco da minha história. Do quanto eu evoluí no LoL. Do quanto foi bom jogar LoL durante várias horas seguidas. Do quanto eu amei esse jogo. Eu ainda gosto muito, mas do quanto eu me apaixonei. Do quanto eu fiquei obcecado por esse jogo. Que talvez hoje eu não tenha mais essa obsessão. Esse grande interesse que eu tinha. Hoje eu vejo muito mais como uma coisa pra eu me divertir um pouco. Pra eu ficar 2, 3 horinhas jogando, sabe? Me divertir, sabe? Jogar um pouquinho. E beleza, e tá bom. Uma coisa mais saudável. Que eu possa jogar isso aqui. E ainda fazer as minhas coisas. Falar com os meus alunos. Gravar vídeo. E ainda, meu, falar com os meus amigos. Uma coisa mais saudável. Entendeu? Então eu acho que era esse o vídeo. Eu não sei mais se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Se tiver algumas dúvidas. Quem sabe eu faça um vídeo respondendo algumas dúvidas. Se vocês tiverem. Então deixa uma dúvida que você tem aí nos comentários. Que aí, de repente, eu faço um vídeo só respondendo as dúvidas. Em relação a esse vídeo. Demorou? Então deixa nos comentários se você tem alguma dúvida. Que aí, se tiver bastante dúvida, eu posso gravar um vídeo. Só respondendo as dúvidas em relação a esse vídeo. Bom, acho que é isso, rapaz. Acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Eu genuinamente espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Eu genuinamente espero que tenha te agregado em alguma coisa esse vídeo. Cara, LOL não é tudo na vida. LOL é legal. LOL é da hora. LOL distrai. LOL você cria amizade. LOL você conhece pessoa. LOL você se diverte. LOL você se irrita. LOL é muita coisa legal, velho. Mas ele não é tudo na sua vida, meu amiguinho. Não é tudo na sua vida. Beleza? Então esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Como eu falei, deixem nos comentários alguma dúvida. Que eu posso gravar outro vídeo respondendo as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse vídeo. E é isso, galera. Tamo junto. Obrigado pela moral. Pela companhia. Forte abraço. E é nóis. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.